Fala, Sagitário! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de Sagitário. Pegue aquilo que ressoar. Se não ressoar nada, já sabe. Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal. Não tente forçar nenhuma situação para a sua energia, certo? E é isso. Vamos lá? Sagitário, o que conhecemos para vocês? Com o Videntes da Luz. Ih, gente, Videntes da Luz não. Desperte sua luz. Desperte sua luz. Vamos abrir a letra de vocês como desperte sua luz, então. Uma energia, por favor. Uau! Sagitário! Liberte-se! Liberação de padrões da alma, de acordos e de vidas passadas. Gente, essa carta eu acho lindíssima. Então, tem alguma coisa que você já percebeu ou vai perceber de que é um padrão na sua vida. Faça uma pausa. É trabalho de toda uma vida. Andando de uma sessão. Desça da esteira. Vamos entender. Mais uma. Ai, que lindo. Pilar de luz. Sua vibração está elevando. Você é oráculo. Está estourando. Você é oráculo. Então, é como se você, logo de cara, você vai perceber. Não existe apenas uma situação. Várias situações. Você vai falar, hum, isso aqui parece, hum. Antes de você chegar na situação, você já vai perceber que é um padrão. A intuição aqui de vocês está sendo muito forte. Salte. Você vai primeiro. o universo te apoiará. Essa carta saiu para Libra. Se vocês tiverem Libra forte no mapa, assistam. Agora que eu lembrei disso. E a iniciação. Rito de passagem cruzando o limiar. Aqui, vocês estão saindo desse momento complicado. Estão vindo para cá. Aqui tem um paraíso lindo, maravilhoso. né? Se eu tirar esse aqui. Um paraíso aqui. Mas vocês estão passando por aqui. Então, nesse passar por aqui, é o liberte-se. Vocês entendendo. Ai, se eu caí nesse buraco, é o mesmo buraco que eu caí há 10 anos atrás. Com aquela pessoa, naquela situação. Sabe? Vocês vão entender os padrões que vocês estão vivendo. Vocês estão entendendo isso. Aí, vocês estão... Ó, olha que louco, né? Pilar de luz. Vocês estão chegando aqui. Vocês estão aqui, na verdade. Mas aqui a gente tem uma água azul. E aqui também. Então, é como se vocês estivessem indo para o mesmo caminho mesmo. Que energia. Guardião da Terra. Você não está sozinho. Seus ancestrais estão do seu lado. Eles estão te guiando. O Sagitário. Pera aí. Deixa eu botar a carta aqui que eu perdi. Estão te guiando para você identificar esses padrões, tá? Na próxima... Eles estão falando que na próxima lua cheia... Ai, meu Deus. Que susto. Vocês podem... Receber algo muito específico. Foi aí. Um padrão literalmente sendo quebrado. Então, pode ser a confirmação desse padrão. Ou desses padrões, tá? A roda da futura girando. Você expandindo a sua consciência. Vamos lá, Sagitário. O que mais? Com o Rider Waite. Para Sagitário. Para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente. Junteiro. Uma energia. Desligada. Quatro de ouros. Liberte-se. Com quatro de ouros. Pode ser desapegando. Soltando. Eu só vou, daqui pra frente, levar aquilo que eu sinto que é pra mim. O que não é mais. Eu não vou nem perder tempo. Eu não vou ficar me esforçando pra tentar segurar uma situação que eu acho que é estável. Tem isso aqui também. Dois de ouros. Sagitário. Rainha de copas. Muito pode ser um padrão ancestral feminino. Rainha de copas é uma carta que me remete muito à mãe. A ex também pode ser. Mas uma energia como se fosse de acolher, de maternar, de cuidar. E é uma dependência. Uma energia de dependência. Vocês se libertam de algum tipo de dependência emocional. Necessariamente não é voltado pra parte romântica. Mas vocês podem agir ao longo do tempo de uma determinada forma a ponto, né? Vocês criam essa consciência de que é o mesmo padrão. É o mesmo padrão que eu repito com a minha amiga. Eu tô repetindo com o meu namorado, com a minha namorada. Entende? Mas porque minha mãe me ensinou a ser assim. O reconhecimento. O que mais, Sagitário? Olha, universo, obrigada. Meu Deus, eu fico sobre arrepiada. O pendurado. É criando essa consciência. Da onde é que está vindo essa dependência? Muitos aqui podem receber alguns insights. Através de sonhos. Numa situação. Você olhando pra aqui e fala, cara, eu já repeti isso? Eu não vou ver mais isso. Seis de ouros, o papa, três de copas. Pra muitos tem uma situação de dependência financeira que envolve grupos de pessoas. Ou uma situação de triângulos amorosos que envolve casamento. Ou seja, alguém tentando, vocês ou uma outra pessoa, se mantendo no contexto porque existe uma troca ali, de alguma forma, alguma coisa que... Mas é que tá falando o seguinte, não é troca não, é migalha. É migalha. É que a gente tem energia de peixes, tá? E eu vejo vocês renascendo, renascendo. Eu vejo vocês aqui renascendo. Renascendo, sabe? Parindo, novamente. Vocês foram em mãe. Um novo sentimento. Uma nova maneira de sentir amor. Aqui a gente tem energia de aquário. A estrela. Saindo no processo de ilusão aqui. O que que... Vocês definindo o que que é real e o que que é ilusão. E o que que é dependência. Que entra na ilusão. Oito de ouros. Mais um favor. Sagittário. Hum, Jesus Cristo. Dois de copas. Vou até tirar mais uma. Vocês estão presos... Alguns estão presos emocionalmente a uma situação, tá? Peraí, gente. Só um minuto. A uma situação aqui. É como se alguém estivesse com esperança de que algo pudesse se desenrolar ainda. É como se... É isso. Tá suspenso aqui. Né? Então, se for um afastamento de alguém. Ou são vocês. Ou é alguém que não consegue se desprender de vocês. Tem uma coisa de telepatia também. Mais uma. E eu tô falando agora de romance. Nossa. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é a energia do movimento. Da ação. Vamos entender. Seis de espadas. Mas se for uma questão que envolve relacionamentos românticos. Alguém foi embora. Alguém se afastou. Rei de copas. Pois é. Alguém se afastou por conflitos internos e frustrações e passado. Não é uma questão de sentimento aqui. Porque sentimento tem. É mais uma questão do passado. Liberte-se. Então, podem ser vocês aqui. Ah, entendi. Tá, entendi. Então, vamos supor que vocês estavam numa relação romântica. Vocês estão ainda. Ou estavam. E vocês gostam muito dessa pessoa. E eu não tô falando de uma relação que terminou há um ano. Tô falando que terminou há pouco tempo. Né? Então, o que que acontece? Vocês se separaram dessa pessoa. Teve um afastamento. Um momento de pausa. De reflexão. Alguém entendeu. Ou está nesse processo de compreensão. Sobre. O que querem construir com vocês. Sobre. A segurança que vocês passam. Afirmando de que vocês são uma pessoa. E vice-versa. Só que. Aqui a gente tá lidando com almas afins. Algo que precisa acontecer entre vocês. Romanticamente falando. Mas se alguém repetir um padrão do passado aqui. Na relação. Então. Para que as duas partes. Quando a gente tá falando de romance. Se resolvam. Tanto você se encontre. Se cure. Analise teu passado. E se desapegue. E essa outra pessoa também. Precisa parar. Precisa parar. Para analisar isso aqui. Ainda não sinto uma energia de finalização. Mas o libertes. Me fala também de uma energia de finalização. Então. Vamos supor. Amanda. Eu não quero essa pessoa mais. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Nessa situação. Aqui eles estão falando. Que no mês 6. Essa pessoa retorna. Junho. Eu senti no retorno dessa pessoa. Vocês podem ter terminado. Se afastado. Mas eu sinto que no mês 6. Essa situação. Ela retorna para vocês. Ou daqui a 6 dias. 6 semanas. Muito forte. Número 6 aqui. Porque tem essa pessoa. Eu vejo essa pessoa agindo. Agindo. Porque tinha alguém aqui. Que estava parado no tempo. Quando é uma questão de trabalho. Eu vejo alguém aqui. Tentando se identificar. Tentando buscar aí. Algumas. Puxar lá de dentro. Sabe? As motivações. Para não repetirem. As mesmas frustrações. Que os pais repetiram. Sabe aquela coisa? Filho. Você vai fazer faculdade. Mas às vezes. Você faz alguma coisa. Porque seu pai. E sua família quer. Mas às vezes. Você não quer. Então assim. Vocês resgatando. Qual é o meu sonho? O que eu quero realizar. Da minha vida? A gente tem. Um. Dois. Dois arcanos maiores. É isso. Então. Vamos despertar da consciência aqui. O que que você quer? Chegou um momento. Você decidiu o que você quer. Parar de ficar. Na posição do enforcado. E renascer. Tá? E a gente não está falando. De interferências externas. Que afetam a sua decisão. A gente está falando. Especificamente aqui. De uma questão sua. Sua. Parar e pensar. Se afastou da pessoa. Da situação. Ou não quer mais a situação. Beleza. Dependendo se essa pessoa volta. Ou não. Se você quer a volta. Nessa situação. Ou não. Ou do teu futuro profissional. O que que você quer? Qual é o sonho. Que você quer realizar. Para a tua vida? Você. Aprendendo a ser independente. Em total. Sabe. De forma integral. Não é para mim. Sem medir. Então pode ser alguém. Que você esteja lidando. Que precisa desse auxílio. Seu. Aqui. Ou você já está ajudando essa pessoa. Sair. Dessa posição do enforcado. Quatro. Calma. Quatro. De ouro. Quatro. Contarou. Egito. Obrigada. A viemência. O que que acontece? Ou vocês. Ou essa situação. Estava percebendo. Que quanto mais vocês se agarravam a um padrão ou uma estrutura que precisava ser modificada. Seja fisicamente ou internamente. Vocês entenderam. Mais se perdia. Mais ficava na falta. Aqui. Ressurreição. O arrependimento. O as de pautos. Renascimento. A indecisão. Apreisagem. Generosidade. O regresso. Amor e desejo. A inovação. Gente. O inesperado. Gente. Eu estou sentindo alguém regressando para a vida de vocês aqui. Sabe aquela coisa da pessoa. Cadê a carta? Passando pelo. Como é que eles chamam? A noite escura da alma. Exatamente isso. Eu sinto essa pessoa passando por isso. Quando vocês soltaram. Se for uma relação. Soltaram. Solta. Tem muita coisa de relacionamento romântico aqui. Soltou. Aí essa pessoa teve que lidar com muita coisa sozinha. Ou está lidando ainda. Se forem vocês aqui. Vocês lidando com esse aspecto sozinha. Para poder se fortalecer. E se encontrar. Encontrar uma parceria romântica. Ou encontrar uma parceria de trabalho justa. Rainha de Copas. Por favor. O Argonauta. Está vendo? Novamente. Uma carta que fala de movimentos aqui. Alguém indo até vocês. É como se alguém estivesse chegando até vocês. Vai voltar. Ou vai chegar uma nova pessoa. Com uma solução. Com uma clareza. Sabe? A justiça. O acaso. O prodígio. A cooperação. A ilusão. E a magnificência. Ou ele imita. Deixa essa justiça aqui. Vou perguntar. Por que essa justiça está aqui, por favor? O arrependimento. Ih, caraca. O inesperado. A inovação. Amor e desejo. Gente. Tem alguém que vai voltar para a energia de vocês. Esse passado retorna. Esse passado retorna. Necessariamente. A gente não é romano. Apesar de estar muito forte. Mas pode ser uma amizade. Pode ser um pai. Pode ser uma mãe. Alguém. Alguém que vai chegar e falar. Putz. Eu fiz isso. Eu agi dessa forma. Eu estou arrependido. Um arrependimento. Alguém que vai. E a justiça vai ser feita nessa situação. Recapacitação. O argonauta. Eu sinto essa pessoa trabalhando para isso. Trabalhando para fazer esse movimento até vocês. Não só físico. Mas emocional. Só que eu vejo aqui a evolução. O intercâmbio. A domesticidade. O prodígio. Eu já falei. Recapacitação. Se a pessoa aprendeu a lidar. Está aprendendo. Mas quando ela chegar. Ela já vai estar assim. Aprendeu a lidar com a solitude. Entendeu? Aprendeu a se desapegar. O pendurado. O desconsolo com o pendurado. Pois é. É isso que eu estou falando. Para vocês. Eu não estou sentindo que essa energia de vocês aqui. Seja desse pendurado com o desconsolo. Sinto que é de uma outra conexão. Posso estar enganado. Vocês podem inverter os papéis. Né? Claro. A imortalidade. A conjectura. A inspiração. A ressurreição. A arte. A ciência. A peregrinação. O hierárquico. Olha. Aqui tem uma coisa. É o seguinte. Alguma situação abalou o coração de alguém. Vocês se libertaram. Quando é uma questão romântica. Vocês se libertaram de um contexto. E o desconsolo com o pendurado. Eu vejo essa pessoa se sentindo de mãos atadas. Para lidar. É como se essa pessoa fosse. Vocês deixando essa situação. Se afastando dessa situação. Essa pessoa foi obrigada. Pela espiritualidade. Obrigada. No bom sentido. Para a evolução dela. Para despertar a consciência dela. Olhar para tudo aquilo. Que fazia ela se sentir insatisfeita. E literalmente sozinha. Por que ela se sentia sozinha? Porque aqui. Nesse caso. Nesse caso. Eu não sinto que o problema. Era. Sempre foi vocês. Aqui. A gente pode estar falando. Novamente. Liberação. Libertes. Liberação de padrões da alma. De acordos e de vidas passadas. Então essa situação. É de vidas passadas. Vocês têm uma situação. Para viverem juntos. Aqui. Independente se é romance ou não. Existe uma resolução. Sobre isso aqui. Que precisa ser esclarecido. Mas essa pessoa. Ela precisa passar. Pela noite escura da alma. Para chegar lá. Onde ela quer chegar. Nesse objetivo. E vocês deram. Primeiro passo. Pode ser pai. Pode ser mãe. Pode ser amigo. Pode ser. Porque a conexão de almas gêmeas. Necessariamente. Não é amor. Gente. Você pode ter uma conexão. De almas gêmeas. Com um amigo. Olha para a pessoa. Você não vê a pessoa 10 anos. Eu sou assim. Eu tenho uma amiga. Que eu não vejo. Às vezes um ano. Fico dois anos sem vê-la. A gente vai se falando. Mas quando a gente se vê. Nada mudou. Você sente aquela intensidade. Aquela amizade forte. Entende. Então. Às vezes. Não é romance. Às vezes. Pode ser amizade. Mas precisou. Mas precisou ter um afastamento. Para essa pessoa. Tcham. Cair em si. A estrela. E aqui. Esse você oráculo. Com o pilar de luz. Eu vejo você já orientando essa situação. A avareza. Com a estrela. Tem um grande apego aqui. Tem um grande apego. Quando a gente está falando de trabalho. Alguns podem até estar insatisfeitos com alguma situação financeira. Mas também não quer abrir mão. Porque a gente tem o quatro de ouros. E o avareza. Que também. Eu vejo com o quatro de ouros aqui. Entende. Então assim. Ah. Então está ruim. Mas também não muda. Mas também não. Não quer gastar dinheiro. Não quer investir nisso. Tem medo de perder dinheiro. O impedimento. A sacerdotisa. A purificação. O assessoramento. A avareza. Por favor. O imperador. Aqui tem uma energia controladora. Eu acho que é isso que essa pessoa vai. Não que o imperador. Que a gente tem energia de ares. E aquário. Não que essa energia aqui. Não que vocês ou outra pessoa. Extremamente controladora. Mas do jeito que estava. Estava segurando uma situação. De um jeito errado. E ninguém se curava. Ninguém se libertava. A premeditação. A consumação. E alguém já sabia que essa situação não ia. A oferenda. O impedimento. A sacerdotisa. A sacerdotisa. A sacerdotisa. Com impedimento. A consumação. Eu estou sentindo que alguém. Aqui a gente tem energia de câncer. Meu Deus. Eu estou sentindo que até o afastamento dessa conexão. Dessa conexão. Dessa pessoa. Não sei. Quebrou algum tipo de demanda. Tem uma coisa de desgaste. Vocês se... O que eles estão falando. Gente. Eles estão colocando cada palavra aqui. Vocês não fazem ideia. De desgaste. Muito desgaste nessa situação. Muito... Uma energia muito tóxica. Mas isso vem... É proveniente de uma demanda energética. Tá? Que foi feito. Ou para essa pessoa. Ou para vocês. Para esse ambiente. E que o afastamento dessa conexão. Dessa situação. Vai fazer todo mundo. Entrar no eixo. Para que... Vamos entender agora. Com esse dois de paus aqui. Dois de copas. E o cavaleiro de paus. Dois de copas. Por favor. Para todo mundo volte. Entendeu? A solidão. Hum... Ai, ai, ai. A assessoramento. A purificação. Deixa eu tirar mais uma. A solidão. Essa pessoa gosta de vocês, tá? Tem sentimentos aqui. Não tem dúvidas disso. O triunfo. Eu vejo essa pessoa superando. Essa questão da solidão. Porque é uma pessoa que se sente sozinha. Ela não aprendeu o que é solitude. Então, eu vejo essa pessoa superando isso. Mais uma. Mas eu tô sentindo essa pessoa voltando. Porque eu não vejo vocês. Por que esse triunfo tá aqui? Ai, meu Deus. O banimento. Meu Deus. O testemunho. Ressentimento. Prodígio. Hierárquia. Vou pedir mais uma. Por que esse banimento tá aqui? O renascimento. Banimento. O renascimento. Amor e desejo. Regresso. Generosidade. Aprendizagem. O testemunho. Nossa, gente. Gente. Entendi. Eu tô sentindo essa pessoa. Nossa. Chocada. Eu tô sentindo essa pessoa. A gente tá falando de romance pra muitos, tá? Voltando aqui. Diferente. Uma pessoa que vai voltar segura. De si. E pode ser alguém do... Não precisa ser um passado tão recente. Mas pode ser. Eu tinha falado que não. Mas pode ser uma pessoa de muito tempo. Que não esqueceu vocês. Mas pra muitos é uma situação recente mesmo. É... Bem recente. É... A generosidade. Aprendizagem. Testemunho. E ela vai provar pra vocês que ela tá diferente. Ela vai agir. Ela vai agir de forma diferente. Aí vocês não vão precisar mais ficar nessa energia do banimento aqui. Tendo que se defender o tempo inteiro. Tendo que... Não. Pera aí. Calma. Calma, gente. Entendeu? Eu tô falando. Pra muitos é romance. Pra outros aqui. Pode ser uma briga que teve. Uma discussão. Alguma coisa com amizades. Que não foi pra um caminho bom. Tá, valeu de paus. A torre. Que aqui é a fragilidade. A indecisão. A oferenda. O impedimento. Meu Deus, hein. O que mais a fragilidade que tem aqui? A gente tem ele de dividir. A imperatriz. Nossa. Entendi. Entendi. Mais uma. Mas eu entendi. Finalizar muito bem. Mas eu entendi. Entendi. A temperança. Puts. Obrigada, universo. Obrigada. A domesticidade e a evolução. Sabe o que eu sinto aqui, gente? Essa pessoa, essa situação, ela vai voltar. Intercâmbio, a paixão, crepúsculo. A multiplicidade. Rivalidade. Pois é. Porque o que que acontece? Eu sinto que essa pessoa, no passado recente, independente se é romance ou não, ela tinha uma coisa de competir com vocês. Né? Competir. Porque eu sinto que como é almas afins aqui, mesmas histórias, mesmas vivências, energias parecidas. Nossa, eu já vi por isso. Eu já passei por isso. Você tá passando também. Sabe aquela coisa? Então, o que acontece? Essa pessoa, no passado, ela agia de uma forma competitiva com você, seja no diálogo. Porque tinha as mesmas vivências, só que você, Sagitário, pode inverter os papéis, mas eu sinto que você conseguiu despertar mais rápido do que essa pessoa. E vocês ficavam tendo uma postura, tendo um posicionamento pra essa pessoa mudar. Só que foi difícil, né? Aí, essa pessoa teve esse baque. Essa situação teve esse baque aqui, tá? Essa leitura vai ficar longa. Mas tá muito interessante essa leitura, muito diferente. Ah, e essa pessoa com essa fragilidade em imperatriz, acabou isso. Essa pessoa vai voltar de uma outra forma. Ou vai chegar uma nova conexão na energia de vocês, pra quem tava muito tempo sozinho, sozinha. Que vai fazer vocês se sentirem mais motivados a deixar esse passado aqui que não deu certo. Mas pra outros, eu sinto essa pessoa retornando mais seguras de si aqui. Muito mais empoderados, mas muito mais confiantes. E vai provar pra vocês que houve uma mudança, sim. E que agora a colaboração, ela vai acontecer. Calma. Analisem, tá? Analisem. Mas, claramente, a gente tá falando de uma conexão que vocês sabem que é pra vocês. Aqui a gente não tá falando de uma conexão que alguém sacaneou feio você, porque eu não senti isso aqui. Eu senti uma energia de dependência, de tentar segurar demais, controlar a situação e dar errado. Eu não senti uma energia de alguém fazendo alguma besteira, não. Besteira por imaturidade, mas não besteira porque intencional, sabe? Ah, vou lá ficar com alguém, vou lá fazer... Não, não senti isso aqui. Então, a gente tá falando de uma conexão que tem sentimentos. Essa leitura, eu não sei se vai ser pra todo mundo, super específica. Não sei se vai ressoar, tá? Mas é a mensagem que eu tive que passar aqui. Então, eu sinto que esse libertos pode ser de você. Quando essa pessoa voltar, você falar, putz, realmente a pessoa mudou e você vê isso. Ou esse libertos pode ser pra essa pessoa. Essa pessoa passando pela noite escura da alma. Tendo que passar por isso mesmo, tá? Baralho de cigano, sagitário. O ramalhete, eu falei de mãe, olha aqui. Quebrando um padrão materno. Que tem um forte número 9. Pode ser dia 9. Aniversário de alguém. 9 dias, 9 meses. Ó, a torre. No fundo do deck. Essa torre é diferente do tarô. Então, fala muito de reclusão, de reflexão. E é o 10 de espadas. Então, eu vejo finalizações, tá? Uma mudança acontecendo. E essa pessoa retornando. Cara, vocês têm uma conexão forte com essa situação, com essa pessoa. Mais uma. As estrelas é uma energia predestinada. Eu falei. Pode ser... É isso que eu falo. Pode ser uma conexão nova? Pode. Mas pode ser o retorno. Essa pessoa tá muito forte no retorno. O chicote. Os ratos. Tá vendo? Existe uma cobrança aqui. Uma cobrança. Eu acho que o ego aqui falou tão alto. Essa pessoa cobrou demais. Ou vocês cobraram demais essa pessoa. Caiu em si. Mais uma. Energia não mente. O cavaleiro. Em pouco tempo. Essa pessoa vai retornar aí. É o mensageiro. Mas tem uma nova pessoa também. Pra quem não quer. Gente, saiu o amor dessa vez. A chave. Mas tem oportunidade de trabalho também. De qualquer forma. Gente. Gente. Tem uma distância entre vocês. Tem uma energia de transformação aqui. Tem uma energia de transformação. Mas eu sinto que essa pessoa vai chegar transformada. Porque alguma coisa na vida dela. Seja a nível financeiro. A feia de resgatar esse poder aí. Voltar a ser quem ela realmente quer ser. Quem ela sempre foi. Alguma coisa travava ela. Então pode ser esses padrões aqui do passado. Tá? Certo? Sagittário. Que leitura. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Beijo.